Vai! Cuidado, viu? Tem uma cachaça aí, quer? Mas eu acho que você não vai querer que foi de casamento de carroça Aí você nos arramei, né? Não, aí eu também tomo isso Nem que vai ser o ouro bem escravo Ó, Guba, vai te encostar a cora no princípio de que vai, ó Entendeu? Custou a cora aqui, ó Tá? Puxou um pouquinho para trás e ele vem, ó Ó Custou a cora e ele vai, ó Ó Tinha um pouco de água, ó É Eu já estou a opção, mas não dá Vai lá Vá 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 lá Pode ir Pode ir Gira para o outro lado Para trás agora Devagarzinho Devagarzinho Que ele vem Aí 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 Bota no picado Vai Adiante Mais Aí 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 Vá Desce e suba no picado Vá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.